Oi meninas, no vídeo de hoje é uma sequência de abdominais para a gente fazer em casa, tá? Dar aquela fortalecida no abdômen. Bom, quem não tem tempo de ir para a academia ou não pode ir para a academia, tá bom? Hoje no primeiro abdominal nós iremos usar 1 kg de arroz, mas pode ser substituído por 1 kg de outro alimento. Vem comigo, gente! Vem comigo, gente! Vem comigo! Vem comigo, gente!